Senhoras e senhores, vamos lá então, muita calma nessa hora, segundo episódio, o segundo gol da nossa Copa do Mundo 2022 no Bombapete 2023. Tá aqui no Grupo G com Camarões, Sérvia e Suíça. Estreamos ali de certa forma prejudicados contra os servos, a gente teve possibilidade de vencer o jogo, o jogo, iniciamos perdendo, mas arrancamos o empate e agora vamos encarar a Suíça e também tem Camarões que tá na liderança. A Suíça é a grande zebra até agora, uma vez que era uma das favoritas ao lado do Brasil. Vocês comentaram várias sugestões aqui, muita gente pedindo pra colocar o Neymar pra jogar lá na frente, porém o Neymar, véi, ele é ponta esquerda, Se eu colocar ele, eu vou ter que sacar o Vini Júnior e atualmente o Tite tá botando o Neymar pra jogar de meia atacante, assim como ele tá fazendo no PSG. Então vamos manter essa formação e bora pra cima da Suíça. Copa do Mundo vale tudo ou nada pra Suíça, uma derrota deles agora pro nosso Brasa. Eles estão eliminados de forma antecipada, o Grupo G tá pegando fogo, seleção brasileira vem no pique, e a gente tem que entrosar o quanto antes, porque essa Copa é no nível 6 estrelas, o nível desbloqueado, quem joga bomba pet tá ligado, que mais insano e difícil que isso, impossível. Taça com o dedo no like se tá curtindo, se inscreve se é novo, ativa o sininho e vem com nós pra mais emoção, rapaziada. Suíça tentando aí o primeiro ataque, Thiago Silva já vai no cangote do atacante, e vem depois na categoria pra tomar essa o experiente zagueirão da seleção. Aí o Pedro, Vini tá passando, o Pedro foi pra jogada, limpou, o Vini tá impedido, agora não tava mais. A gente esperou ele sair, mas o Vinícius Júnior tem que ficar mais esperto, né mano? Pelo amor de Deus, ele ficou um tempasso na banheira, poderia tá de boa ali pra receber o lançamento. E a Suíça vai pro ataque. Bola alçada na área, Marquinhos, não vai, não sobe, complica. Gavra9, é o camisa 9 deles, testou ali por cima, é o camisa 7 aliás. Suíça novamente, descendo aí Rodrigues, bola na área, cabeçada de novo, passa muito perto. E na moral, a gente vai ter que acordar pro jogo do jeito que tá, vai longe não, hein? O Brasil não passa desse grupo. Aí o Paquetá, vamos tentar esticar lá pro Vini, aparecer um pouco mais no jogo, Vini malvadeza. Marcação tá em cima dele, só tá o moleque, agora tem opção lá na lateral. Alexandro passou, ficou livre pra cruzar. Não, amigo, ele dominou saindo com bola e tudo. Adiantou, vem bola perigosa, Daniel Alves chega, chega atrasado, chute cruzado. Alisson, rebote pro meio da área ainda com a Suíça. Alisson de novo, espalmando. Goleiro brasileiro, trabalha e trabalha muito nesse momento. Vai salvando, né, véi? A gente tem que acordar o quanto antes pro jogo. A Suíça cresce de forma avassaladora até aqui. Bola no alto, aí o Ney dominou, tentou voltar o jogo. É só tiro de meta. Formação da Suíça, ó, eles são com duas linhas ali de quatro, protegendo o sistema defensivo e dois centroavantes mais à frente. Mas agora achamos um pouco de espaço por essa ponta esquerda no Alexandro. O Neymar tá pedindo. Aí o Alexandro domina, tranquilo. Já viu o Vini, já viu o Paquetá. Bola pro Vini agora. Aí o Ney domina, Paquetá, Vini, 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 Vini. Defendeu, Pedro rebote, tira a defesa da Suíça. E o Brasil finalmente chega. É bola de escanteio nos pés de Lucas Paquetá. Primeira trave, Rafinha. Tirou e entrou. Brasil. Gol. Gol. Brasil. Gol contra o Coveu. Camisa número zero. Zagueiro, goleiro. Esse aí é do nosso time. Olha o que ele fez. Espalmou pra dentro do gol na testada do Rafinha. Brasil sai na frente agora sim, hein, velho. Agora o ânimo melhora e melhora muito. Aqui o Shakiri. Vem a Suíça tentando responder logo de cara, buscar esse empate. Eles estavam bem melhores do que a gente até o nosso golzinho sair. Vini, Vini Júnior. Vai. Nossa, mano. Não dá. Não dá. Nesse nível você domina e já tem um cara te pegando ali pra tomar a bola. Batida pra frente. Neymar Júnior pressionando. Não pega. Vai de novo o Ney. Voltou. Bola é pra Suíça. Eles vêm no contra-ataque com o Zuber. Adiantou no Rodrigues. Daniel Alves estava longe do lance. Casemiro vem pra fazer essa parede ali. Cruzamento. Tirou o Alexandro. Outra bola pingando. Paquetá não chega. Suíça tem o domínio dela. Opa. De olho no Rodrigues. Cavou pra dentro da área. Bem demais o Alisson. E tem um contra-ataque brasileiro agora. Vini e Pedro. Bola pro Pedro. Botou pra correr. Vamos aparecer Rafinha. Vai passando Rafinha. Ele foi empurrado, velho. Na cara de pau ali o Rafinha. Tá de brincadeira, meu irmão. Tem a chegada ali o Steffen. É linha de fundo. Bateu direto nas mãos do Alisson. 36 minutos. O Brasil não joga bem, mas tá fazendo o dever que é vencer a partida. Casemiro chamou o Rafinha. Vamos, Braza. É agora, Ney. Neymar Júnior pro Vini. Vini, espera. Toca. Toca errado pro Pedro. Cara, o Vini não tá bem no jogo. Thiago Silva tá. Ele deu o bote. Pegou na primeira, não na segunda. Suíça vai de novo. Lucas Paquetá apertando a marcação. Boa, Paquetá. Aí meteu essa no Ney. Já adiantou pro Vini. Agora dá, agora dá, agora dá. Vini, vai Vini, vai Vini. Goleiro sai. A gente não faz o drible nem o chute. Mais uma pra buscar aí, time. Vai dominando. Ney dá o carrinho. Não acha nada o Suíço. Valeu a força física ali, a vontade do Ney. Casemiro. Aí o Rafinha. Só tá ele, cara. Então cadencia. Espera a falta. Dois minutos de acréscimo. Bola invertida. A Suíça ainda acredita no empate. Mas o Brasil é quem recupera essa bola enfiada no Pedro. Não chega. Vini. Vai Vini. Desiste não, cara. Vamos, Braza. Vai pra linha de fundo. Shaquiri. Olhou pra área. Tem opções. Ele toca na primeira. Bola na trave. Explodiu. Uma bola na trave do gol brasileiro. No último lance do primeiro tempo. Brasil só finalizou uma. A Suíça já finalizou cinco. Vamos sacar o Rafinha. E dessa vez eu não vou colocar o Anthony. E sim o Rodrigo, cara. Quem sabe ele ali joga bem jogando na ponta direita. Assim como no Real Madrid. Tem bola então rolando pra segunda etapa. Brasil 1. Suíça 0. Sendo eliminada o futebol suíço. E o Steffen. Eles vão se isolar agora pro tudo ou nada. E a gente pode ter muita possibilidade nos contra-ataques. Tem bola aí no meio. Vini Júnior. Tá tentando marcar. Tá ficando pra trás. O Vini acelera. Tenta chegar junto. Aí o Neymar também. Brasil todo recuadinho. Fechadinho. Pro contra-ataque. Alisson. Cara, véi. Se o Shaquiri ali, o Camisa 10, desviasse essa bola, já era pra gente. Não dava pra pegar. Brasil sai de novo. Vamos lá, Alexandro. Inverteu no Dani. Vamos jogar um futebol mais bonito aí no segundo tempo. Não errar tantos passes e não forçar tantas jogadas. Casemiro. Fez o corta-luz à toa, né, véi? Pelo amor de Deus. Domina a parada da bola, véi. Vem, Babu. Aí com o Xhaka. Ele já toca de primeira. Tem espaço pra correr a Suíça. Alexandre só vai chegando agora. Bola na área. Passou pelo Marquinhos ainda com a Suíça. O Rodrigues gira. Toca pro meio. Era pro Shaquiri. Brasil pega e vem saindo. Paquetá. Olha onde tá o Vini Júnior, véi. Ele tá sempre nas costas. Vem chute e vem espalmando o Alisson. Cara, se a gente não melhorar isso, não vai longe. Não vai longe. O Neymar tá totalmente recuado ali. E o Vini, os atacantes, ficam atrás dos zagueiros. Tem que aproximar, véi. Tem que fazer o pivô. Vai ter esse canteio pra Suíça que já tá merecendo o empate há muito tempo. Mais uma bola perigosa. Marquinhos solta ela pro Dani. Dani Alves. Casemiro. Bora, Brasil. Vamos acreditar. Tá aí o Neymar. Protege. Tem falta nele. Cavou essa agora mais tranquila pra gente se aproximar mais. Passa errado, né? Eita, véi. Impressionante, Paquetá. Pedro ganha. Vai tocar o Pedro. Segurou. Agora sim no Ney. Do Ney pro Rodrigo. Rodrigo, limpa, cai, faz. Tenta fazer aí. A simulação de uma falta não foi nada. Segue o lance pra Suíça. Casemiro agora sim fez o bote certo. Limpou. Volta jogo. É com o Paquetá. Quem se aproxima, todo mundo marcado. Vini Júnior deu opção. Vamos, Vini, vamos. Quem aproxima do Vini não tem ninguém também. Apareceu agora o Alexandro. Lateral já pro Vinícius Júnior. Vamos chegar na linha de fundo. Ele foi pra lá, foi pra cá. Achou o Paquetá. Fez o corta-luz. Pra que fez o corta-luz? Eu tô morrendo de raiva com isso, véi. A gente não tá dando o comando de corta-luz. Mas os jogadores estão insistindo em fazer isso. Thiago Silva. Aí pega pro Braza. Já força o passe no Paquetá. Dá outra bola de graça pra Suíça. Daniel Alves. Vem demais. Carrinho salvador aí, hein, cara. Ia complicar pra gente. Neymar deixou o zagueiro no chão. Acelera o jogo. Vamos lá, Ney. Vamos lá, Ney. É hora de ligar o modo turbo, Ney. Adiantou. Vai pra linha de fundo. Esse é o Neymar que a gente conhece. Linha de fundo. Cruzamento pro Vini. Deixou passar. Alexandre vai chegar. Tá bem atrás do Alexandre. Thiago Silva. Cadência essa já no Rodrigo. Bom passe. Aí o Ney. Já viu o Vini. Toma Vini. Toma Vini. É agora. Vai encarar. Tentou o drible. Escanteio pro Brasa. Daniel Alves pra cobrar esse escanteio. Vamos é mandar curta no Alexandre. Tá ali sozinho o Ney. Já toca de prima no Vini. Vini vira batendo. Explode na marcação. A Suíça afasta. O Brasil tem mais uma com Paquetá. E ele adianta no Rodrigo. Olha o Neymar passando. Olha o Neymar agora. Ney. Bateu de cavadinha. Como eu fico com ela. Passamos aí dos 30 minutos. Brasil somando 4 pontos nessa Copa. Vitória fundamental. Mas a Suíça tá jogando muito melhor. Sinceramente. Ele já mereceu esse empate. Vai o Alisson novamente pra segurar. Boas alterações aí no Brasil então. Paquetá saindo pro Fabinho. Que é mais marcação ainda. E o Pedro no lugar dele. O combo vai pro jogo. Preparado é o capitão suíço. Levantou bola. Marquinhos e Alisson. Em definição da defesa brasileira. A Suíça empata o jogo. Já tava passando da hora. Meu amigo. A Suíça tá jogando muito mais bola. Aí nessa bola cruzada. O Marquinhos não alcançou. O Alisson saiu catando borboleta. E eles não quiseram nem saber. Vamos ver se finalmente a gente desencanta e começa a jogar um futebol né. Vai bola pro Rodrigo. Tá passando o Neymar. Ele ficou lá pra trás ó. O Neymar não sei o motivo. Ele não tá indo pra frente. Bola pro Dani Alves. Segurou essa. Aparece aí o Casemiro. O Ney agora sim tá na frente. Já pediu essa pra bater de longe. Ah no Bombapete. Não pode segurar não meu irmão. Bola batida lá. O Neymar sobe. E ficou com ele. Dá brasa hein. Dá brasa. Bola pro Rodrigo. No Pombo. Tem espaço. Fez o Corta Luz de novo. Aí o Malvadeza pegou. É agora Vini. Vai Vini. Vai Vini. Limpou o goleiro. Vai pra fazer. Impressionante. Goleirão com os pés. Salvou. A chance do nosso segundo. Era tudo pra fazer o segundo. Cara. Que chance a gente perde. E vem o Brasil. Vini Júnior. Com o Pombo. Já tá passando lá na frente. E é o Rodrigo. Bola pra ele. Rodrigo. Olha o chute do Rodrigo. Time. A seleção brasileira melhorou demais. A gente tá criando grandes chances. Mas o Rodrigo tá de sacanagem com essa finalização. Fabinho. Tenta ganhar a bola ali. Ganhou. Sobrou pro Vini. Sobrou nada. Bota de novo. Fabinho dominando. Conquistou o nosso meio campo. Fabinho. Tá jogando bem né. Entrou muito bem. Casemiro erra o carrinho. Thiago sua também. A gente tá tentando antecipar. E deu agora. Casemiro. Bora Braza. Aí o Ney. Já adiantou essa pro Vini. Tem o Pombo. Vamos acelerar. Pombo. Vamos Braza. Vamos. Opções cara. Opções. Neymar. É com ele mesmo. Já adiantou. Tocou de novo. Ah velho. Não chega o passe do Neymar. Vai terminando o jogo. Brasil vai amargando mais. Um jogo sem vencer. E se complicando. Se fizer agora já era Alisson milagroso. Milagroso. Ele seguro que seria virada a Suíça. Mas os caras ainda tem escanteio e tem bola no primeiro pau. Casemiro falhou. Tirou Daniel Alves em cima da linha. Bola ainda tá viva. Fabinho arrasta pro meio. Vai sobrando outra batida. Alisson tem goleiro. Tirou. Tiago Silva. Meu amigo. Que reta final de partida foi essa. No drama. No sufoco. Olha o Tiago Silva salvando. Em cima da linha. A Suíça tem mais uma bola. O Brasil vai se fechando. Marquinhos faz o corte. E ela sobra no pombo. Agora pro contra-ataque. Meteu essa. Não tinha ninguém ali. Era o Brasil. Era o Rodrigo contra o goleiro suíço. Mas o Juizão encerra a partida. Um a um. A gente empata. A gente soma dois pontos. Eu te falei né cara. Eu te falei que era no drama. E é salvamento automático pra não ter o que fazer. Perdeu. Já era. Volta pra casa. O Brasil tá em terceiro com dois pontos. Mas tem um detalhe. A gente vai encarar camarões agora. Então só dependemos de nós. A gente precisa vencer de qualquer maneira. Mas vencendo estaremos garantidos. Nem que seja em segundo lugar pra próxima fase dessa Copa do Mundo. Que tá insana demais. Olha os outros grupos aí pra vocês verem. Argentina 100%. A França também tá na liderança. E a Bélgica as favoritas mano. Até o momento. Só o Brasil que tá indo mal. O Uruguai também né. No grupo H. E a Alemanha né. A Alemanha é a lanterninha do grupo E. Costa Rica e Espanha na liderança. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio o terceiro e decisivo jogo. Tudo ou nada contra camarões. A gente tá jogando mal é verdade. Mas eu peço desculpa pra vocês. Tô voltando a jogar bomba pet. E até pegar os comandos. Ainda mais jogando no nível 6 estrelas. A gente vai voltar àquele futebol de sempre. Quando jogamos. Fazemos séries de bomba pet aqui no canal. Tamo junto. E até a próxima. Esse é o Bomba Pet by Ricardo.